Passo a chamar o item de número 15, processo número 48500-00-0667-2015, recurso administrativo interposto pela DME Distribuição, em face da retificação do despacho 2968-2014, lavrado pela SEM e pela SRE, que alterou os montantes de exposição involuntária da recorrente para 2013. O relator diretor Tiago Correia, para este item, é um pedido de sustentação oral. Em 1º de outubro de 2014, a DME Distribuição interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra a retificação do despacho 2968, publicada em 19 de setembro de 2014, que alterou os montantes de exposição involuntária de 0,11 MW médios para 1,43. Em seu recurso, a concessionária requer a reforma do despacho mencionado para que seja considerado o montante de 23.260 MW ano como exposição involuntária da distribuidora por entender que o montante total de energia a ser considerada no cálculo da exposição involuntária deve ser a energia gerada contabilizada da usina UHE Antas 1, que registrou o importe de 55.256,612 MW hora ano, no âmbito da CCE, no período de janeiro a dezembro de 2013. O efeito da Lei nº 12.783 caracteriza a alha extraordinária, consubstanciando um fato do príncipe, haja visto que a distribuidora DME não teve condições e tempo hábil para adquirir a energia necessária e recompor ao lastro de energia no âmbito da CCE, ocasionada pelo regime de cotas da qual ficou inserida a sua supridora, e ao UHE Antas 1, que a DME enviou todos os esforços para adquirir energia, para recompor seu lastro usando a CCE, tendo participado do leilão 4 de 2013, do 11º leilão de energia existente, o A-0, e promovido dois leilões públicos próprios, o leilão 001 de 2013 e 002 de 2013. O leilão 004 de 2013 e o leilão 01 de 2013 restaram frustrados, ao passo que o leilão 02, a DME conseguiu adquirir somente 5 megawatts médios, insuficiente para assinar a totalidade da exposição então projetada. Por meio do despacho 4040, de 2014, o diretor-geral Daniel declarou-se incompetente para analisar o pedido de efeito suspensivo. Em 4 de dezembro de 2014, a CCE protocolou a carta 3211, pela qual informou que a diferença entre a geração da PCH Antas 1 e a garantia física atribuída à usina seria suficiente para suprir a insuficiência de laço da DME. Informações complementares ao recurso administrativo foram protocoladas pela DME em 5 de dezembro e 8 de dezembro, no âmbito de 2014, em 27 de fevereiro de 2015. Por meio da nota técnica 30 de 2015, a SRM e a SGT analisaram conjuntamente os recursos apresentados e mantiveram o entendimento que ensejou a edição da retificação do despacho de 1968. Os autos foram distribuídos na minha relatoria para análise em sede de recurso hierárquico ou relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Cláudio Girardi, representante da DME Distribuição. Bom dia, Srs. Diretores, Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, Sr. Secretário-Geral, Sr. Procurador-Geral. Srs. Diretores, nós vamos fazer uma apresentação breve aqui e depois pediríamos a complementação do Diretor Técnico da DME, que foi quem viveu este processo de garantia física e de participação em leilões, que está gerando uma dúvida neste processo. Inicialmente, eu queria agradecer ao Diretor-Relator, que a nosso pedido retirou o processo de pauta da reunião anterior, para que nós pudéssemos ter aqui a presença do presidente da DME-D, Dr. João Deon, e também do Diretor Técnico, a quem eu já mencionei. Srs. Diretores, não precisamos falar muito da DME-R. Quem conhece a história desta concessionária, seja no seu campo da distribuição, tanto quanto da geração, eu diria que tem muito pouca crítica a fazer, se não nenhuma crítica a fazer desta concessionária, que sempre seguiu retilineamente e exemplarmente cumprindo toda a regulamentação emanada do poder concedente. A ponto de, recentemente, perante a qualidade do seu serviço, a própria BRAD ter conferido a ela três premiações, como o Prêmio de Gestão Operacional, Avaliação pelo Cliente e Prêmio Nacional, neste ano de 2015. A empresa não possui qualquer endividamento. E eu queria dizer aos senhores que este problema que hoje trazemos aqui para a reflexão e que se encontra em julgamento, ele só tem uma razão, da concessionária ter atendido o chamado governamental através da medida provisória 579, num tempo em que ela não poderia, não tinha condições, senhores, de fazer uma análise de que consequências ela poderia ter por esta opção. E digo mais, as regras normativas, além da lei, não estavam disciplinadas, não estavam elaboradas. E a empresa, forçosamente, teve que, num prazo curtíssimo de 30 dias, fazer a sua opção. Então, esta opção, ela está realmente dentro do campo da boa-fé, do campo da estreita confiança no governo quando ela exerce esse poder. E digo mais, a empresa, em qualquer momento, isso o diretor relator já mencionou em seu relatório, evitou todos os esforços no sentido de adquirir a energia em função da alocação da usina Antas 1 que passou para o regime de cotas. E esse problema, ele é pontual. Somente no ano de 2013, o doutor Tiago já mencionou, ela participou de três leilões. E nesses três leilões, somente em um leilão, conseguiu adquirir 5 megawatts de energia. A empresa, por ser uma concessionária de pequeno porte, senhores diretores, com comercialização até 500 gigawatts hora a ano, toda a energia produzida desta energia, desta usina, que não tinha garantia física, garantia física por a norma da própria agência, era a energia gerada. Então, toda a energia gerada por essa usina Antas 2 era destinada ao mercado de comercialização da DMAD. Quando ela sai do regime de cotas é que surge este problema. Então, posto isso, senhores diretores, informo que o problema surgiu a partir deste fato. Como não foi possível repor o lastro, foi requerido o reconhecimento da exposição voluntária sobre toda a energia gerada da PCH Antas 1 e não sobre o valor equivocado, me permitam, e isso o doutor Alexandre vai explicar em seguida, calculado pelo Ministério. O despacho da SEM de 1928 reconheceu parcialmente a exposição voluntária como base de garantia física da PCH Antas 1, apurada em 2013, num montante de 41.408, restando uma diferença de 13.848. Vejam, senhores, que no ano de 2013 esta usina gerou 55.256 MWh ano. Esta resolução que permitia, que eu já mencionei, que toda a energia fosse a energia garantida física dessa usina, fosse aquela efetivamente gerada. A PCH Antas 1 não tinha garantia física, portanto, estabelecida pelo Ministério e toda a energia era destinada ao seu mercado. Com a renovação da concessão e estabelecimento de quotas para a usina, o Ministério calculou, aqui há uma grande suposição, que erroneamente, por não ter considerado uma ampliação da usina que aumentou a sua potência instalada em praticamente o dobro de 4.86 para 8.36 no ano de 2010. E é exatamente este ponto que o doutor Alexandre vai explicar. A exposição involuntária deve ser reconhecida sob a energia efetivamente gerada é o que entendemos, que sempre foi a garantia física desta usina. O item 33 da nota técnica informa que a Câmara de Comercial e Acesão protocolou carta nesta agência pela qual informou que a diferença entre a garantia física apurada para a usina para o ano de 2013 e o total da geração seria suficiente para suplantar a insuficiência de 10.733 megawatts apresentada pelo agente em 2013. A concessionária não declarava disponibilidade de energia nos anos anteriores pois tinha sobra de energia sempre teve sobra de energia nunca precisou adquirir no mercado e em função das regras de mercado ela também não tinha acesso ao MCSD e também a leilões de ajuste. O Ministério por exemplo encaminhou a declaração senhor diretor e este é o ponto crucial deste ponto doutor Tiago se o voto do senhor por acaso seja contrário a solicitação da empresa divulgou no seu site este documento aqui que a empresa na declaração de suas necessidades a empresa apenas colocou aqui o seu timbre e as assinaturas nada mais este documento é o que nós solicitamos caso não seja favorável a decisão doutor Tiago seja comprovado junto ao Ministério ou seja esta declaração não foi preenchida pela concessionária para participar do leilão todos sabemos aqueles prazos curtíssimos e ela teve que apresentar o documento o que que fez ela subscreveu o documento colocou o seu timbre depois foi calcular e ao calcular fazer os cálculos percebeu que os valores não batiam a seu juízo estão incorretos e é este o ponto que nós insistimos para que seja percebido e atendido por esta agência após a declaração que ela percebeu então e fez estes cálculos o DMA retificou a informação a ANEL alegando a garantia física da ANTAS1 sempre foi a energia efetivamente gerada a SEM que não preencheu a SEM diz que a empresa que preencheu esta declaração que nós mostramos aqui não é verdade a redução da destinação da energia através do montante de cotas estabelecido para a PCA garantia era previsível mas de efeitos incalculáveis o que configura excludente de responsabilidade pelo fato do príncipe o erro material da declaração de necessidade de compra da energia foi provocado a nosso ver pelo Ministério de Minas e Energia cuja responsabilidade não pode ser imputada a concessionária que agiu sempre de boa fé ou de legislar imediatamente pela retificação devendo tais circunstâncias serem tratadas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade senhores diretores a empresa par e passo acompanhando todos os seus deveres ela agiu preventivamente em reuniões e comunicações a ANEL e também após detectar este erro registrou na ANEL os processos demonstram todos esses documentos que estão juntados das suas ações das suas diligências no sentido de alertar do problema decorrente desses fatos já explicados diante disso os diretores requeremos que seja reconhecida a exposição involuntária da concessionária com base na energia efetivamente gerada pela PCH antes no montante 50.256 afastando as penalidades e a necessidade de reposição de lastro de energia e potência quanto ao montante de 13.848 no âmbito da Câmara eu pedi ao doutor Alexandre complementar-se agora com algumas informações que ele que viveu este processo no momento como diretor técnico da empresa bom dia senhores diretores seguindo a exposição do doutor Girardi e para colocar alguns elementos numéricos no processo posteriormente a declaração de necessidade e a gente gosta de enfatizar nós recebemos ela de forma pronta em formato PDF inclusive pode-se verificar que o texto do número e o texto escrito são os mesmos em formato de letra a gente não fez alteração e pelo exíguo tempo que nós tivemos nós respondemos a declaração e encaminhamos para o Ministério de Minas e Energia posteriormente fomos avaliar aqueles números lá constantes e identificamos que poderia haver algum problema pois a gente estava com uma exposição que a gente considerava involuntária porque na declaração a PCH AntaZoom continha apenas 4,7 megawatts médios enquanto que a geração efetiva era de 6,3 megawatts médios entendemos e a gente pode até inferir que essa diferença se dá provavelmente na forma como foi encontrado esse 4,7 megawatts médios se provavelmente foi utilizado uma base histórica onde se extrapolou o ano de 2010 no sentido do passado a base histórica a qual o Ministério de Minas e Energia utilizou ela não é verdadeira pois a usina sofreu uma ampliação passando de 4,8 para 8,8 megawatts de capacidade instalada e isso vai de encontro com 6,3 megawatts médios que nós identificamos que poderia transformar a exposição voluntária ou involuntária numa sobra de energia para o ano de 2013 de forma diligente sempre zelosos procuramos acompanhar e no mesmo ano fizemos vários comunicados à superintendência extinta superintendência de estudo de mercado informando que isso seria motivo de uma exposição involuntária o qual só fomos respondidos no ano de 2014 com o despacho que retomamos de novo as discussões posteriormente materialmente acreditamos que houve uma falha um erro ou um equívoco de cálculo pelo Ministério de Minas e Energia com base nos dados da usina utilizados e para completar o doutor Girald a gente sempre foi muito afeto a ANEL recentemente já recebemos inclusive prêmios do IASC e em alguma parte do tempo atrás nós fomos uma concessionária distribuidora que serviu de experiência para a ANEL para fazer simulações do BDGD na época de fazer a sua compatibilização antigo contável então acreditamos que a gente tem um embasamento para isso e sempre fomos muito preocupados com as atividades que ocorrem na distribuidora obrigado procuradoria procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria trata-se de recurso administrativo então com efeito de piso suspensivo contra o despacho 2968 conjunto da SEM e da SRE de 19 de setembro de 2014 o assunto foi analisado pela SREM e SGT que substituíram as superintendências anteriores por meio da nota técnica número 30 a qual adoto como fundamento do meu voto o despacho número 2968 estabeleceu os montantes de exposições voluntárias da DME mas não considerou a perda de energia referente a PCH Antas 1 em virtude de não participação da distribuidora no MCSD de fevereiro de 2013 no entanto a DME é uma distribuidora com mercado próprio inferior a 500 gigawatts hora ano e realizou chamadas públicas para tentar recontratar essa energia assim 19 de setembro de 2014 a exposição voluntária da DME ficou retificada para 1,43 megawatts médios considerando essa retificação a DME impetrou recurso administrativo contra a modificação do despacho de 1968 por entender que fazia jus a uma exposição maior com relação a energia referente a PCH Antas 1 na argumentação da DME alega que a ANEL considerou para a energia descontratada referente a PCH Antas 1 o valor de 4,73 médios quando deveria considerar 6,31 segundo a concessionária a agência deveria ter considerado para o cálculo de exposição a geração efetiva da PCH Antas 1 em 2013 e não a garantia física da usina a nota técnica número 54 calculou os montantes de reposição dos agentes de distribuição referentes ao ano de 2012 de acordo com a resolução normativa 421 para as distribuidoras que tiveram usinas com a concessão renovada e consequentemente a garantia física disponibilizada ao regime de cotas foi adicionado o valor de garantia física dessas usinas ao montante de reposição assim a ANEL calculou para a DME o montante de reposição de 1,472 megawatts médios considerando os efeitos das resoluções homologatórias número 1407 e 1410 após a alocação das novas cotas o montante de reposição da DME passou para 1,326 megawatts médios cabe ressaltar que a resolução normativa 453 de 18 de outubro de 2011 definiu que será reconhecida como voluntária a exposição decorrente de compra frustrada nos leilões regulados promovidos para a contratação de energia elétrica de que tratam os artigos 11 e 19 do decreto 5163 decorrentes a igrifo nosso de contratação de energia elétrica de potência em montante inferior a declaração de necessidade de compra apresentada pelos agentes para esses leilões conforme dispõe o artigo 18 do decreto 5163 de 2004 limitados ao montante de reposição é que talvez valesse até um novo grifo no caso do leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos resistentes destaca-se que o MME por meio do ofício 9 de 2014 encaminhou ao anel os valores declarados pelos agentes de distribuição para o 11º leilão de energia elétrica que o leilão de 2013 sendo que a DME declarou 1472 megawatts médios como montante de reposição no entanto o 11º levo foi totalmente frustrado por falta de oferta assim para o cálculo de exposição involuntária foi considerado como frustração o valor declarado pela distribuidora de 1472 conforme inciso 1 do artigo 4 da resolução 453 dessa forma não se trata de erro material conforme alegado pela recorrente na medida em que a própria distribuidora apresentou declaração MME com o mesmo valor calculado pela anel portanto caso a DME tivesse discordado do valor apresentado pela agência ela deveria ter apresentado declaração em valor superior o que não ocorreu aqui é importante ficar claro porque na exposição apresentada pela empresa ela faz referência a ter encaminhado simplesmente o ofício aquele ofício estabelece o montante de reposição o montante de reposição é um dos limites mas não é o valor exato que ela pode declarar ela pode declarar acima disso então uma declaração acima teria só se o leilão tivesse sido um sucesso teria uma ordem de preferência até o montante de reposição e depois ela poderia ter sido atendida o importante é que aquele valor informado não é um valor que a empresa tem que copiar e encaminhar se ela assim o fez o fez por conta e risco o prazo exíguo foi exíguo para todo mundo de certa maneira esse leilão de fato foi um pouco corrido mas a distribuidora ela conhece o mercado dela e efetivamente a empresa o HE Antas 1 deixou de ser um direito disponível então ainda que a garantia física dela fosse calculada conforme a energia gerada e não conforme um cálculo ela não dispõe mais da garantia física ela dispõe das cotas que ela recebeu e quando ela recebeu aquelas cotas ela tinha um montante de reposição calculado em 1472 que ela poderia informar um valor diferente desse na compra de um outro ponto que foi levantado aqui do erro no cálculo da garantia física não é competência da ANEL fixar a garantia física isso é um ato teria que ser verificado junto ao ministério mas o argumento de não consideração de potência me parece pouco factível porque uma usina com 4,86 nunca teria uma garantia física de 4,7 isso aí não é assim você tem aí um além de perdas internas e você teria que calcular uma curva de permanência hidráulica ela não geraria na média um valor tão próximo da potência instalada então a carta apresentada pela DME em 27 de 2015 apresenta a arguição de que os valores da alucinação necessidade de compra de energia apresentada pela distribuidora já vieram preenchidos entretanto esse argumento não se sustenta porquanto a própria carta 98 anexada informa que a declaração foi realizada em conformidade com a portaria número 47 que estabeleceu o seguinte os agentes de distribuição poderão contratar energia elétrica correspondente ao seu montante de reposição conforme disposto no artigo 24 decreto 563 os montantes de reposição serão calculados pela ANEL até 26 de abril de 2013 de acordo com a legislação e regulamentação vigentes os agentes de distribuição deverão apresentar até o dia 12 de abril de 2013 as declarações de necessidade na forma e modelos serem disponibilizadas no endereço eletrônico de Minas Energias então são dois dispositivos a declaração não se confunde com o montante de reposição calculado cabe destacar que a declaração distribuidora ocorreu em 12 de abril de 2013 enquanto que somente em 17 de abril o ANEL encaminhou ao MME os valores apurados para os montantes de reposição distribuidora além disso foi a própria distribuidora que pegou o modelo de declaração em branco no site do MME colocando o timbre da DME preencheu todos os dados assinou o autenticom cartório e enviou o documento ao MME como pode ser verificado documento anexado a carta datada de 27 de fevereiro de 2015 o agente alega ainda que protocolou dois ofícios juntos a 100 em 18 de setembro de 2013 e em 21 de outubro de 2013 que não obteve resposta no entanto cabe esclarecer que os documentos foram respondidos tanto pelos despachos de 1968 quanto pela sua retificação a DME apresentou ainda a geração da usina ANTAS 1 no período anterior a 2013 conforme os valores informados abaixo conforme a tabela anterior percebe-se que o mesmo que fosse considerada a geração da usina no ano de 2012 para o cálculo do montante de reposição a distribuidora ainda teria insuficiência contratual de 9.868 MWh em 2013 caso fosse considerada ainda a média da geração da usina nos três anos anteriores 2010 e 2012 ou seja 44.123 MWh ainda assim a distribuidora apresentaria insuficiência contratual quer dizer o ano de 2013 ele ocorreu um pouco acima dessa média mas já no momento em que não era um direito disponível a garantia física já não era mais da DME ela passava a ser do regime de cotas a distribuidora ainda informa que o despacho da SFF 1999 definiu os montantes contratados para a usina Antas 1 em 56.210 MWh para 2013 no entanto é importante esclarecer que a usina objeto desse despacho não é Antas 1 mas o HE barra grande a PCH Antas 1 constava como geração própria da DME e portanto não havia contrato de compra e venda de energia além disso antes de 2013 a energia dessa usina não era contabilizada na CCE a modelagem da usina a energia gerada nos anos de 2013 e 2014 será descrita no quadro abaixo a gente tem aqui 2013 55 mil 2014 21 mil e os atos dela o megawatt médio correspondente aqui em garantia física a DME fundamenta ainda o recurso alegando o fato do príncipe ocasionado pela publicação na medida provisória 579 o agente alega que toda a energia gerada pela Antas 1 era destinada a DME e que sobrevindo o regime de cotas houve dificuldades para recompor a perda da energia gerada pela PCH Antas 1 o HE na verdade o agente alega ainda que o caso da DME não tivesse aceitado a prorrogação na concessão não teria incorrido a insuficiência de laço no ano 2013 uma vez que o contrato de concessão somente se encerraria em 2015 nesse sentido a CCA protocolou a carta pela qual informou que a diferença entre a garantia física apurada para a usina no ano de 2013 e o total de geração seria suficiente para suplantar a insuficiência de laço apresentada para o agente naquele ano conforme a tabela abaixo de fato caso a DME não tivesse aceitado prorrogar a usina nos termos da medida provisória 579 ela não teria incorrido insuficiência contratual no entanto a partir do momento em que aderiu ao novo regime a distribuidora estava ciente de que a partir de 2013 não teria mais direito a energia gerada pelos inas antasum a própria DME se manifestou por meio da carta 338 da seguinte forma a DME requer a prorrogação pelo prazo de 30 anos da concessão da geração do H&A nos termos do artigo segundo e décimo primeiro da medida provisória 579 e do artigo segundo do decreto 7805 para tanto a DME manifesta irrestrita e integral concordância com as condições de prorrogação estabelecida nos instrumentos acima especificados inclusive quanto a disponibilização integral de sua garantia física de energia e potência ao mercado regulado para contratação e regime de cotas portanto a invocação do fato do príncipe não cabe ao presente caso uma vez que a DME de forma espontânea aceitou os termos de prorrogação da concessão da usina Antasum por fim cabe destacar que por meio da carta 180 a DME informou o anel que possuía sobra de energia para 2013 no montanto de 54.444 MWh por isso celebrou o oitavo termo aditivo com a DME energética para reduzir a energia contratada referente ao contrato Baeza DME 001 de 2013 dessa forma a energia referente a 2013 foi reduzida de 110.656 MWh para 56.210 dessa forma percebe-se que a distribuidora possuía energia suficiente para cobrir todo o mercado de 2013 mas em função de sua gestão dos contratos incorreu em exposição voluntária passo do dispositivo ao voto pelo exposto considerando que consta no processo 48.500 000667 de 2015 de 1992 voto por conhecendo o mérito negar provimento ao recurso administrativo apresentado pela DME distribuidora a fim de manter o valor retificado calculado para sua exposição involuntária no despacho de 2.968 que publicou seus valores de exposições contratuais e sobre contratações involuntárias referentes ao ano de 2013 é o voto em discussão eu entendi aqui Tiago realmente os dois pontos foram abordados os principais pontos foram abordados na sustentação acho que está bem endereçado aqui no voto que é é claro que na medida que a empresa aderiu a renovação antecipada da concessão como você bem dispôs essa energia não era mais da empresa isso ela tinha que ter essa consciência ela participava no rateio de cota mas ela não era mais alocada isso foi um ato voluntário da distribuidora não é fato do príncipe claro que as condições foram estabelecidas e quem teve o interesse de aderir aderiu que foi o caso e o outro ponto que eu acho também relevante que é a história da declaração como você colocou de fato ainda que o ministério tenha preenchido como alegado pela empresa mas é um documento que ela poderia e deveria ter retificado se entendesse que aquilo não estava representando e é um documento assinado por ela e aí não há como não atribuir a ela a responsabilidade da declaração então acho que na minha visão está bem endereçado os pontos que foram abordados na sustentação oral em votação eu voto com o relator eu acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo apresentado pela DME distribuição S.A. a fim de manter o valor retificado calculado para sua exposição involuntária no despacho 2.968 de 2014 conjunto da Diga 100 e S.R.E. que publicou seus valores de exposição contratuais e sobre contratações involuntárias referente ao ano de 2013 próximo item